Surgiu num jogo em que eu fiz um gol e no dia seguinte saiu na tribuna, né? Krieger faz um gol como se fosse uma flecha, com uma rapidez, com tamanha rapidez como se fosse uma flecha. E daí pegou flecha, flecha, como eu tinha, era loira e ficou flecha, loira.